E aí você consegue, inclusive, rapidamente identificar nas pessoas. Por isso que pra liderança é tão importante, porque se você tem liderados, você precisa entender que eles vão pensar diferente de você, que eles vão enxergar o mundo diferente de você. E aí o quanto antes você consegue entender isso, e com o storytelling você acelera esse processo de entendimento, você consegue coordenar todo mundo de um jeito mais harmônico. É como se fosse a orquestra que você vai ter lá um regente que vai ter vários instrumentos diferentes, você tem que saber como cada um funciona. O storytelling é a mesma coisa, você vai aprendendo como as personalidades vão funcionar, como as emoções vão funcionar. E a partir daí você consegue entender como a pessoa pensa e quais são os passos que ela vai tomar. Você começa a perceber as incoerências, inclusive, na hora que a pessoa tá tentando ficar mais fácil de desconstruir a história do outro. Já que é um duelo de narrativas, quando você entende bem da estrutura do storytelling, você começa a farejar que alguma coisa tá estranha. Às vezes você até não conseguiu pegar ainda o que tá estranho, mas você já fareja muito mais rápido. Você fala, tem alguma coisa aqui que não tá fechando.